E agora a gente também fala de como foi a maior festa religiosa do Brasil que aconteceu nesse fim de semana em Belém do Pará. É o sírio de Nossa Senhora de Nazaré, que reuniu milhões de pessoas pelas ruas da terra das mangueiras. E quem chega agora com as informações, inclusive, sábado cheio de emoção, ele trouxe as informações para a gente das movimentações no estado do Pará, o nosso querido Paulo Ricardo, que com certeza também foi lá, fez aquela oração em agradecimento a muitas coisas e, é claro, já fazendo os pedidos para o ano de 2025. É dessa forma que acontece, né, Paulo Ricardo? Bom dia para você, seja bem-vindo ao nosso Manhã no Ar. Conseguiu pegar na corda? Gratidão, Luiz. Bom dia para você também. Bom dia para você também, Rose, e a todos que nos acompanham nesta segunda-feira em todos os locais do país. E principalmente a quem está ligadinho por meio do 40.1 na Grande Belém, respondendo a sua pergunta, Luiz. Olha, os pedidos foram muitos, né? Tem aquele tradicional modo de pegar e amarrar as fitinhas na grade do santuário. Infelizmente, eu não tive como ir como estar junto aos mais de 2 milhões e 300 mil fiéis que estavam no sírio de Belém. E, Rose, a corda é disputadíssima, muito disputada. Para você ter uma noção, para você conseguir um local na corda, você tem que chegar cerca de 12 horas antes no local do sírio para poder ficar esperando. Tem gente que dorme de um dia para o outro ali já aguardando um lugarzinho na Grande Corda, no cordão umbilical que liga a berlinda, o núcleo da corda, aos demais devotos, às pessoas que vão ali caminhando durante esses 3,6 quilômetros da Catedral Metropolitana de Belém até a Basílica Santuário. E, olha, você bem frisou aí, Luiz, no último sábado eu trouxe as informações de como estavam os preparativos lá na Grande Belém. Você acompanha imagens aí do sírio que aconteceu domingo. Antes desse sírio, é importante lembrar que também teve um outro ápice, que foi a trasladação, gente. A trasladação, para quem não está acompanhando muito e para quem ainda está pegando esse fio, pegando essa história, a trasladação ocorre no período, um dia antes do sírio, em um trajeto oposto. E eu preparei o material para vocês entenderem melhor a emoção, o sentimento das pessoas que participaram da trasladação da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré no sírio deste ano de 2024. Bora acompanhar! Os pés no chão, o mar de gente, um sentimento inexplicável. Na noite do último sábado, mais de um milhão de pessoas caminharam pelas principais ruas do centro de Belém, saindo do Colégio Gentil Bittencourt com destino à Catedral Metropolitana da Grande Belém, a Catedral da Sé, localizada no bairro da Cidade Velha. Esse é o percurso oposto do sírio de Nazaré. Uma tradição que já acontece há mais de 200 anos na capital do estado do Pará. A trasladação da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré é uma das 15 procissões que acontecem ao longo da programação do sírio de cada ano. Neste ano de 2024, o sírio está em sua edição de número 232 e, segundo a estimativa da própria Prefeitura de Belém, mais de um milhão e meio de pessoas participaram da trasladação que ocorreu na noite anterior ao Domingo do Sírio. No início da trasladação, uma missa foi celebrada na frente do Colégio Gentil Bittencourt. E como é de costume, a chuva do fim da tarde em Belém também marcou presença. Mas nem mesmo ela conseguiu dispersar a multidão. No meio do mar de gente que tomou as vias de Belém, haviam aqueles que estavam pagando as suas promessas. Também haviam aqueles que estavam ali para agradecer ou para pedir uma bênção. Por onde passava, a berlinda com a imagem peregrina de Nossa Senhora recebia as inúmeras homenagens. Após cinco horas de procissão, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, junto aos milhares de devotos, chegaram à Catedral da Sé, aonde foi recebida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira. Em seguida, a imagem foi levada para dentro da catedral, aonde os fiéis já aguardavam para dar início na Virgília, que durou a madrugada inteira. Até a manhã de domingo, centenas de pessoas não se dispersaram da praça. permaneceram ali, firmes, em oração, cantando para Nazaré, para Nazinha, para Nazaré Rainha, para a padroeira da Amazônia. E assim foi o sábado lá na capital do estado do Pará. Você pôde acompanhar mais de um milhão de pessoas, mais de um milhão e meio de pessoas, segundo a própria prefeitura de Belém, disse, passaram nessa trasladação. Por que essas um milhão e meia, né? Porque, gente, tem muita gente que participa da trasladação, mas não participa do sírio. E tem gente que participa do sírio, mas não participa da trasladação. Ou seja, a estimativa aí é que aproximadamente 3 milhões de pessoas estejam em Belém participando deste momento de fé, né? Que é patrimônio cultural e material da humanidade. Mas não acabou por aí, não. Como você pôde acompanhar, teve muita gente que, após a trasladação, que terminou aí por volta de 8h30, 9h da noite, continuaram ali pela praça, em vigília, durante a noite inteira, agradecendo pelos pedidos, pelas graças alcançadas, também fazendo as suas orações e pedindo as bênçãos, pedindo proteção, até amanhã de domingo, né? E domingo foi o grande dia. Belém amanheceu sobre a grande multidão que tomou ali a praça da Basílica Santuário, a praça da Catedral, na verdade, né? Da onde estava a imagem peregrina e, olha, mais de 2 milhões e 300 mil pessoas, 2 milhões e 300 mil pessoas acompanharam o Sírio pelas ruas, né? Foram 3,6 quilômetros percorrendo as principais vias do Centro Histórico de Belém, da Cidade Velha, até chegarem ali na Basílica Santuário. E a gente acompanha pelas imagens a multidão, a quantidade de pessoas que a todo tempo iam cantando, iam rezando, iam com as suas promessas, né? O tradicional que já é no Sírio é justamente aquelas pessoas que fazem aquelas casas de gesso para carregarem ao longo de todo o trajeto. Também tem aquelas pessoas que preferem pagar as promessas de joelho, 3,6 quilômetros caminhando de joelhos ao longo de todo o percurso do Sírio. E por onde a Berlinda passava, assim como foi na transladação, no Sírio também, a Berlinda, com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, também a recebendo as devidas homenagens. E a Berlinda, ela tem um fato muito histórico, Luiz e Rose, porque antes ela era carregada no Andorne, a imagem era carregada em um Andorque, era justamente carregada por 4 ou até 8 pessoas, 8 homens e mulheres, mas ao longo dos anos foi introduzida a Berlinda para facilitar, né? E também para ajudar na locomoção dessa imagem. Importante frisar que a imagem que participa do Sírio não é a imagem oficial. A imagem oficial de Nossa Senhora, a imagem na verdade original, ela só desce apenas uma vez do que se chama de glória. Ela fica dentro da Basílica Santuário. Essa imagem que foi encontrada em 1700 por um caboclo ali da região, foi encontrada próximo de um rio e ele levou essa imagem para a casa dele. Só que no dia seguinte, ele percebeu que a imagem não estava mais na casa dele. Então foi quando ele saiu e viu que a imagem tinha retornado para o rio. Ele pegou novamente a imagem, repetiu o fato, levou para a casa dele, só que no dia seguinte, novamente, a imagem havia retornado para o rio. E foi aí que então, que o caboclo Plácido resolveu fazer essa igrejinha, as margens desse rio, que também ficava próximo de uma estrada. Não todas as pessoas que passavam ali pelaquela estrada e viam aquela igrejinha, viam aquela capelinha com a imagem, começavam a fazer suas orações, começavam a fazer seus pedidos e muitos desses pedidos, muitas dessas súplicas, segundo os próprios romeiros, eram alcançadas. E daí então, desde meados de 1700, começou essa peregrinação que dura 232 anos, que é conhecido como Sírio de Nazaré. É o Sírio dos Devotos, é o Sírio da Padroeira da Amazônia, que nesse ano reuniu aí, volto a frisar, mais de 2 milhões de fiéis, de romeiros, que caminharam e ainda continuam. Muitos continuam em Belém porque o Sírio não terminou, o Sírio não acabou. Muita gente pensa que o Sírio já terminou, mas não, gente. No próximo fim de semana, continuam as romarias, continuam as peregrinações. Eu estou aqui com o pequeno cronograma do Sírio, frisando que haverá cicloromaria no dia 19 de outubro, às 8 horas. Uma cicloromaria que é quando a imagem peregrina sai e é a vez dos ciclistas prestarem suas homenagens no dia 19 de outubro, ou seja, neste próximo sábado. E no mesmo dia haverá também a romaria da juventude, já no próximo fim de semana a romaria das crianças, a romaria dos cordeiros, a romaria da acessibilidade, a procissão da festa e lá no dia 27, no último domingo desse mês, a missa de encerramento, a subida da imagem no dia 28 para a Basílica Santuário. No dia 28 também a missa do Recírio, que é pós o Sírio e, enfim, o Sírio termina aí no dia 28 com uma multidão de pessoas lá na Basílica Santuário. E a gente volta novamente a falar de Sírio, é claro, durante o ano inteiro, porque é uma manifestação que perpetua no coração dos paraenses, mas com mais fervor ainda no próximo ano, porque tenho certeza que nós estaremos lá fazendo parte dessa grande festa de fé do povo católico. E aí sim, Rose, estarei fazendo um esforço para ir na corda. E assim, Luiz, estarei fazendo um esforço para amarrar uma fitinha com um pedido ali na porta do Santuário, na grade da Basílica Morte de Nossa Senhora de Nazaré. É Sírio outra vez para o povo do Belém do Pará, para o povo do Brasil, para o povo católico e um feliz Sírio para todos vocês. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Paulo Ricardo, pelas suas informações, meu amigo. Parabéns aí pela reportagem, viu? E tá aí, que coisa bacana, né? E essa corda é disputada, viu? Olha aí, ó, a gente tem as imagens. Todo mundo que vai ao Sírio de Nazaré tenta tocar nessa corda, acompanhar de fato todo o cortejo, a Romaria e tocar ali na corda, porque acabou virando um símbolo. E a gente percebe, pelos números, a grandiosidade desse evento, né? E a grandiosidade, na verdade, a quantidade de pessoas que se desloca até Belém do Pará. A gente tava vendo aqui a população de Belém do Pará, um milhão e oitocentos e poucos mil pessoas, né? E aí o Paulo traz a informação de mais de duas milhões de pessoas que estiveram aí em todo o trajeto. Gente, é muita, é muita gente. Muita gente com a fé ali sustentada, né, por Deus e acima de tudo ali participando também desse Sírio, porque por meio da padroeira, por meio de Nossa Senhora de Nazaré, você alcança ali os seus desejos, as suas orações, os seus pedidos que são feitos também a Deus. Que coisa bacana, que manifestação de fé, que é tradição, né? E que consegue aí expandir para fora do estado do Pará. O Paulo muito bem lembrou a quantidade de pessoas que fazem a reserva, Rússi, de três meses antes, de seis meses antes. Que coisa legal. Pois é, um evento gigante, né? Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!